Salve rapaziada, beleza? Pastor Jadim aqui, canal Pesca e Turismo. Eu quero trazer aqui umas dicas, umas dicas né, para você que gosta de pescar robalo, você que pesca robalo e ainda não tem sucesso na sua pescaria, você ainda não consegue achar o peixe, você ainda não consegue chegar onde ele está. Então eu quero trazer aqui algumas dicas para você, e a primeira coisa que o pescador de robalo precisa saber são dos hábitos e a sua alimentação. Se você não souber disso, você não vai conseguir pegar robalo. Então a alimentação do robalo, o robalo se alimenta de crustáceos e peixes e moluscos. Então você precisa entender um pouco disso. Você precisa para iscas naturais né, tem gente que pesca com isca natural, outros com artificiais né, que é o meu caso, eu pesco com artificial. Mas tem gente que gosta de pescar com iscas naturais. E aí precisa entender, peraí, essa isca natural aqui, o robalo come? Você tem que saber o que o robalo come. Então eu vou trazer aqui algumas iscas para você, para você entender aí o que o robalo pode comer, como iscas naturais. E mais, isca natural você pode usar ela vivas ou mortas. De preferência, viva. Por quê? Porque o robalo é um peixe predador. Então o robalo, quando ele vê algo se mover na água, ele vai ver o que é. E aí, se for algo que está dentro do seu cardápio, um abraço. Já era. Então pode ser o quê? Você pode usar camarão do rio. Você pode usar o camarão do mar. Você pode usar sarapó. Aí você fala, o que é isso? Sarapó, né? Algumas pessoas conhecem com outros nomes. Então é moreia, tuvira, carapó, lampreia e também itui. É a mesma sarapó. Então é uma isca também fenomenal para roubá-lo. Você pode usar sardinha, miroró, tainha, sirimole. Você pode usar manjubinha, pitu, peito de frango, peito de frango também. Moreia do rio e caranguejo. Então o robalo come tudo isso aí. E certamente ainda tem outras coisas a mais aí que ele gosta. Porque o robalo é um peixe muito, assim, é predador, mexeu, apanhou. Já foi. Então você pode usar essa gama de iscas. E se você não anotou, fique tranquilo, tá? Vou deixar anotadinho lá na descrição do vídeo. Você vai ver que vai estar lá para você na descrição do vídeo. Beleza? Mas também, você pode pescar com iscas artificiais. Como eu disse, é o meu caso. E você pode usar ela de superfície, você pode usar de meia água ou você pode usar isca de fundo. Tá bom? Então na superfície você pode usar a Popper, a Zara e o Stick. Iscas maravilhosas. Pega bastante, né? E o robalo, às vezes pega na superfície. Geralmente no lugar mais raso, tá? Quando o lugar é mais fundo, dificilmente o robalo sobe. Vai buscar na superfície. Mas quando é um lugar raso, né? De um metro e meio, um metro e por aí. Um metro e seiscentos, né? Por aí. O robalo pega em cima. Mas quando é um lugar assim de mais de dois metros, é mais difícil. Aí só no fundo ou na meia água. Você pode usar a isca de meia água. Que são os plugs, né? Com paletas menores. Deixa eu até te mostrar aqui. Eu tenho aqui, ó. Isca de meia água. Eu vou te mostrar a diferença aqui. Pra você entender. Tá? Aqui, ó. Essa aqui é uma isca de meia água. Aí você diz, mas como você sabe disso? Por causa da paleta aqui, ó. Tá? Alguns chamam de barbela também, né? Essa paleta aqui, ó. Curta. Vamos ver uma isca de fundo? Olha aqui, ó. Olha o tamanho. Da paleta. Ou barbela. Tá vendo? Bem maior. Essa é uma isca de fundo. Então, olha a diferença aí, ó. Beleza? Então, essa aqui é a isca de fundo. E essa aqui é uma isca de meia água. Agora. É... Você pode usar, como eu disse aqui, os plugs, né? De barbela mais curta. Ou você pode usar o camarão doido. Ou o camarão maluco, né? Porque tem uma... Tem uma diferençazinha aí entre os dois. Não sei se vocês já perceberam. Tem um que é mais redondinho, tá? E o outro é um meio quadradinho. E eu, na minha preferência, eu já usei os dois. Eu prefiro o mais quadradinho. Tá? Mas isso aí você vê aí depois. Tá? E você vai... Vai ver a diferença. Você pode usar também iscas de fundo. Como eu disse, né? Um plug de fundo. Tá? Você pode usar. Tem essas paletas maiores. Você pode usar um camarão com jig head. Deixa eu mostrar pra você aqui. Camarão com jig head. Ah, eu já tenho um aqui, ó. Isso aqui é a minha amiguinha, ó. Essa vara aqui é uma vara de 17 libras. Maravilhosa. Super leve. Tá? Olha aqui. Vou te mostrar aqui o camarãozinho já com jig head. Deixa eu só tirar aqui do... Do snap. Deixa eu tirar a varinha aqui, né? Pra você ver. Daí. Quem é que traz tantos roubalos, ó. É ela, hein? Não sou eu, não. É essa varinha aí. Olha aqui. O camarãozinho já com jig head. Tá vendo, ó? Olha aí. Esse aqui é um camarãozinho nano, tá? É um camarão pequeno. Eu gosto muito de pescar roubalo com esse camarão pequeno. Tá? Deixa eu ver se eu tenho um maior aqui. Pra te mostrar a diferença. Olha aqui, ó. Olha a diferença, ó. Esse aqui é um pouco maior, tá vendo? Ó. Olha lá. É bom. Bom, 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 bom. Tá? Tá na minha preferência também. Aqui, esse aqui, mais ainda. Eu gosto de camarão pequeno. Agora, tem uma coisa aqui. Eu vou falar mais lá na frente, mas deixa eu aproveitar. Você tá vendo? Eu tô com um jig head aqui pequenininho, tá vendo? Um jig head aqui de 5 gramas, tá? Porque na minha região aqui, eu tô em Porto Seguro, na Bahia, a nossa região, a nossa correnteza não é forte. Então, a gente consegue pescar bem, tá? Fazer uma isca de, com um jig head de 5 gramas, chegar legal no fundo. Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente aí, que eu vou falar aqui, tá? Mas eu quero mostrar pra você aqui. Deixa eu ver se eu tenho um camarão maior aqui. Ó, eu tenho aqui o maiorzinho, ó. Tá vendo? Mas tudo camarão bom, camarão que pega. E, de repente, você tá aí em dúvida, né, de cores. É... Essa cor aqui, ó. Ferrinho, tá? Esse aqui é um ferrinho mais claro, mas tem um ferrinho um pouco mais escuro. Mas essa cor ferrinho é matadora. Essa é matadora mesmo. Lógico que ainda tem a técnica, né, você saber usar também a vara. Porque você precisa fazer o peixe gostar da isca. Ele só vai atacar aquilo que ele gosta. Se ele não gosta, ele não ataca. Deixa eu ver se ainda tem aqui. Tem. Olha aqui, ó. Esse é um camarão grande, tá vendo? Olha a diferença. Olha a diferença. A minha preferência é por esse aqui, menor. Tá? Eu pesco esse? Esse pesco também. Mas a minha preferência é pescar com o menor, tá? Leve. Fica mais legal. É... Você pode usar também o jump jig, né? Eu tenho aqui jump jig de sapinho. Sapinho. Deixa eu mostrar aqui o jump jig pra você. Olha aqui, ó. Eu tenho esse jump jig de sapinho, ó. Tá? Ele tem dois olhinhos assim, ó. Na barriga, né? Ó. Tenho esse jump jig aqui, ó. Beleza? Como é que você isca o jump jig? Geralmente, o jump jig é escado assim, ó. Você vai pegar o seu snap lá da sua vara e vai prender aqui, ó. Tá? Não é aqui e deixar ele solto, não. Você vai prender aqui, tá? Lá no snap da sua vara e vai lançar, né? Vai fazer o arremesso e ele vai bater no fundo assim, ó. Você vai trazer ele assim. Beleza? Deixa eu ver aqui. Agora aqui, ó. É o micro jig. Olha aí. Olha aí. Micro jig. Tá? Esse aqui é com garateia, mas tem micro jig com... Jig ré... Com... Desculpe. Micro jig com suporte hook, tá? Vou até ver aqui. Eu estava usando um. Eu não sei onde eu coloquei ele. Fui na pressa de trocar de isca. Se eu não perdi, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não coloquei no local, não, hein? Eu não devolvi ele no local. Deve ter colocado em outro lugar. Acho que eu deixei ele no bolso da mochila. Tá? Então são iscas que você pode usar para pescar ou roubá-lo. Tá bom? Então é... Isca de... Essa isca aqui, ó. É uma isca de meia água. Mas eu fiz uma engenhocazinha. Tá? Eu uso um chumbo. Deixa eu mostrar aqui. Para você. Olha aqui. Eu uso um chumbo pequeno aqui, ó. O que eu faço? Eu pego esse chumbo e ponho ele no líder. Então eu faço um líder de mais ou menos aí... Meio metro, né? Deixa eu te mostrar aqui. Eu faço um líder de meio metro ou pouco mais, né? Mas eu venho aqui, ó. Mais ou menos nessa distância de mais ou menos 20 centímetros. E ponho o chumbo aqui. Tá? Eu ponho o chumbo aqui. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Uns 20 centímetros da isca. Tá? E eu vou colocar uma isca de meia água. Por quê? O robalo é um peixe que fica no fundo, tá? O robalo fica no fundo. Você não vê o robalo saltando por aí, igual a Tainha, né? Igual outros peixes, não. O robalo vai ficar no fundo. Porém, o que acontece? Ele ataca na meia água. Então quando você usa uma isca... De paleta grande, tá? O que acontece? Essa isca aqui, ela tende a ir muito fundo. E às vezes locais que tem galhada, locais que você tem lá uma corda lá no fundo, essa isca passa a garaté lá e pum, pegou. Fica lá. Prende, né? Aí, o que acontece? Eu, com a minha engenhoca, eu pecho com essa isca de meia água. Essa aqui é de meia água, de baixo pra cima. Tá? Então, digamos, a água tá aqui e eu tô com a isca aqui embaixo. Certo? Então, tá na meia água. Mas, quando eu ponho o chumbo, eu uso a meia água de baixo pra cima. Tá vendo? Essa aqui é pra meia água de cima pra baixo, tá? Então, a água tá aqui em cima e ela tá correndo aqui. Mas, quando eu uso esse chumbo, eu uso ela na meia água de baixo. Então, a água tá embaixo aqui, né? Vamos colocar aqui, assim, a mão pra você ver. Digamos que a água tá aqui, na minha mão, e ela tá correndo aqui, ó. Você entendeu? Então, o que acontece? Ela não vai pegar as coisas que estão no fundo. Pedaço de pau, um vergalhão, uma corda, alguma coisa assim, ela não vai pegar lá. Mas, ela tá aqui na meia água. E é onde? Onde o robalo ataca. Que o robalo ataca nessa meia água aqui, ou nessa meia água de cima. Entendeu? Tem uma meia água que é de baixo pra cima, e tem uma meia água que é de cima pra baixo. Então, como você... Com essa engenhoca aqui, de botar um chumbinho lá, ela fica na meia água de baixo. Então, eu tenho muito sucesso na pesca do robalo com essa engenhoca que eu criei. Tá? Então, é muito legal. Então, o robalo é assim, é um peixe muito técnico. Você precisa ir aprendendo com o tempo, né? Onde ele tá, qual a comida que ele gosta e tal. Pra você ir se familiarizando com ele. Né? Quase não saiu. Pra que você possa ter sucesso na sua pescaria. Então, o robalo requer isso do pescador. O pescador tem que ser um pescador técnico. Nada de aquele pescador afobado, nada, apressadão, né? Nada disso. O robalo quer um pescador técnico. Ele exige isso de nós. Você ser mais minucioso, você olhar mais pra água, né? Se você estiver pescando, é bom que você não fique conversando muito. Você precisa ficar atento na água. Por quê? Porque o robalo pode atacar a qualquer momento. E, às vezes, você perde um peixe porque você desviou o seu olhar, né? Você conversou e tal. Aí você acaba perdendo uma ação. Então, o robalo requer isso. Que você fique bem atento ali no local onde ele tá. E pra você ter sucesso na sua pescaria. Então, anote isso aí. Guarde isso aí. Agora aqui, ó. Eu falei sobre jig head, né? Eu falei de 5. Lembra que eu disse que ia voltar a falar aqui? Eu uso aqui, nós na região usamos jig head até 7, até 10 gramas, por aí. Por quê? Porque a nossa correnteza aqui não é tão forte. Tá? E também, aqui também não é muito fundo. Então, um jig head de 5 pra nós, aqui, dá legal. Tá? Um jig head de 7 dá legal. De 10 dá legal, né? Mas, eu até usei esses dias jig head de 3 gramas. E foi legal demais. Tive sucesso. Peguei alguns robalos. Gostei, tá? Um jig headzinho de 3 gramas. Nós temos local que a correnteza é mais forte, tá? E o local é mais fundo. Então, se você usar um jig head de 3 gramas, vai demorar muito ele chegar no fundo. E quando chegar no fundo, ele já chega longe de você. Você vai lançar, digamos, faz o arremesso aqui, né? E a maré vai levar ele. Então, não dá tempo dele bater no chão. E, às vezes, o peixe tá até aqui, onde você tá. Porque, geralmente, o que acontece? A gente vai procurar um parcelzinho, né? Onde tem ali umas pedras. Ou você vai numa galhada procurar, sei lá, no pé de uma coluna, né? Pé de um ferro, alguma coisa. Aí você vai lançar ali. Só que, quando a maré é muito... Ela corre muito rápido. Ela tem velocidade na correnteza. O que acontece? O seu jig head leve vai ser levado. Então, ele vai sair da frente do peixe. Então, você tem que ver aí, na sua região, como é que é a sua maré. Se for uma maré rápida, muita correnteza, tiver... Logar fundo, você tem que usar um jig head mais pesado. Tá? Pra que ele possa cair logo, né? E chegar na frente do peixe. Porque o peixe só vai pegar aquilo que ele tá vendo. Aquilo que tá na frente dele. Senão, você vai perder o seu peixe. A sua pescaria não vai ter sucesso. Então, você... Aqui nós usamos mais leve. Tá aí. É legal. Dá bastante sucesso aí. Outra aqui, eu quero falar sobre também a pesca de rede ou tarrafa. Tem gente que gosta de... Dar uma tarrafada. Não, vou tarrafar. Vou botar uma rede ali. Isso aqui você precisa entender uma coisa. Tem cidade que não autoriza. Nem tarrafa, nem rede. Por quê? Porque já é uma pesca predatória. Então, tem muitas regiões que, como aqui, nossa, tem tartaruga, né? Temos boto. Então, o que acontece? Às vezes, você arma uma rede e a rede você vai fazer como? Você vai armar ela na maré baixa. Você vai esperar a maré encher. E na próxima maré baixa, que você vai lá pra recolher o peixe. Digamos que você põe a sua rede agora e bata um boto. Então, você vai ter seis horas de maré. Tá? Aí, o boto tá agarrado lá na sua rede. Depois dessas seis horas de maré, você ainda vai ter aí mais umas três horas pra você esperar a maré baixar, pra você ir lá conferir a rede. E se o boto estiver agarrado na sua rede, já era. Ele já morreu afogado. Você pode até achar a história. Peraí, mas boto morre afogado? Morre. Ele precisa subir pra respirar. Quando ele dá aqueles guichos, igual de baleia, baleia também morre afogado. Ela precisa daqueles guichos. Quando ela dá aqueles guichos lá, ela tá respirando. Então, ela precisa disso. E os botos aqui também, eles precisam disso. Aí, se ele ficar preso embaixo d'água, o que acontece? Ele não consegue aqueles guichos. Ele não consegue respirar e ele morre afogado. Então, tem que ver a região. Se a região permite essas pescas. Tem região que não permite. O meio ambiente não permite. Então, não tente. Se você não tem autorização, não faça. Tem a pesca de mergulho também, né? Pesca de arpão. Tem gente que gosta dessa pesca de mergulho, né? Às vezes, de apneia mesmo. Ou, às vezes, com cilindro. Mas, tem gente que gosta. Aí, também tem que ver se a sua região comporta e se tem autorização pra isso. Então, a pesca do robalo pode ser de barranco. É uma pesca que eu gosto. Pesca de barranco, legal, né? Porque a pesca de barranco, ela requer muito do pescador. Por quê? Porque quando você está embarcado, você está livre pra você ir onde o peixe está. Quando você está no barranco, nem sempre você consegue chegar onde o peixe está. Aí, o que acontece? Você tem que saber arremessar, né? Ser o mais minucioso possível. Porque, às vezes, na pesca do barranco, você vai atingir um parcel longe. E, nesse parcel, tem um local lá que vai enroscar a sua linha. Então, você tem que ser minucioso no arremesso. Então, é mais difícil, mais complicado, né? Mas é muito legal. Eu gosto. Roubaram-se alimento nos mangues, mas encosto em parcéis, né? Parcel, o que é parcel? Parcel são um grupo de pedras. Aí, às vezes, você vai pescar, pode ser no mar, pode ser no rio, tem um ajuntamento de pedras. E aí, aquele ajuntamento está, sei lá, 20 metros, 30 metros, 50 metros, né? E você sabe que o peixe vai estar ali. O robalo vai procurar sempre uma estrutura, tá? É galhada, é toco, é ferro, é coluna, alguma coisa que tenha, né? Uma embarcação antiga, parada, uma embarcação lá, jogada no canto. Então, eles gostam desses locais. Então, num local desse, você pode procurar. Se você tiver com uma varinha já, com uma isca, você pode fazer um arremesso ali, né? Bate devagarinho que você vai ver que vai sair um predador dali. Se não for um robalo, sai uma caranha, sai um vermelho, dentão, né? Pode sair um charé, um pampo, alguma coisa assim, mas sempre sai um predador. Então, o robalo procura sempre estar numa estrutura. Então, quando você for pescar robalo, procure por estruturas, onde você estiver, tá? Depois eu vou deixar aqui algo pra você aqui, vou botar na descrição, tá? Dois aplicativos que vai te ajudar nisso aí, tá? A você encontrar estruturas. Vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Depois dá uma olhadinha na descrição lá que você vai ver, você vai gostar. Geralmente, o robalo, você pesca com artificial na maré de vazante, tá? Na maré de enchente, pega? Pega também, mas principalmente na vazante, tá? Aí, eu também vou deixar pra você, aí na descrição, um site, tá? Que você vai acessar aí na sua região, tá? Eu vou deixar lá direitinho na descrição pra você entender o que você vai fazer com esse site, tá? Você vai saber a hora que a maré tá, qual a altura que a maré tá. Eu sempre olho aqui, né? Um site chamado Tábua de Maré. Aí, você bota aí da sua cidade, tá? Porque cada cidade tem a sua boia, tá? Então, você tem que botar aí. Eu tô em Porto Seguro, então bota aqui Tábua de Maré de Porto Seguro. Aí, vai aparecer pra mim a Tábua de Maré de Porto Seguro, e eu sei, vou saber a altura que a água está. Eu sei agora, né? Nesse momento, que a altura que a água está. Ela já está chegando no meio da maré, né? Tá chegando na metade. Então, você tá aí em casa, você fala assim, pô, eu queria dar uma pescadinha, vê se bate um robalo lá. Você vai lá nesse site, Tábua de Maré, aí você fala, tu, 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 tu. Aí você fala, ih, rapaz, já era, perdi a maré, já desceu, nem adianta aí. Beleza? Vou deixar lá na descrição pra você entender legal aí. Vai ser muito bom, assim, pra sua pescaria. Deixa eu ver aqui mais o que a gente precisa falar sobre robalo. O robalo é um predador voraz. Ele ataca a sua presa com muita precisão e com muita velocidade. Ele não dá tempo pra presa escapar. Tá? Então, você precisa saber isso. Por quê? Porque você vai usar isca. A isca é a presa que ele tá procurando. Tá? Então, quando você jogar a sua isca lá, né, e bater a isca, você vai entender a velocidade do peixe. Às vezes, tem isca que você vai usar ela batendo mais devagar. Tá? Você vai bater mais devagar. Mas tem isca que você vai bater mais rápido. Aí, qual é o comportamento de um camarão dentro d'água? Você já viu? O camarão? O camarão tá dentro d'água. Aí, ele faz isso, ó. Vem devagar e faz assim. Daqui a pouco, ele faz assim, ó. Ele dá um salto. Aí, você pensa, poxa, rápido demais. Rápido pra nós. Pro robalo, não. Principalmente, o flecha. Quando o camarão faz isso aqui, ó. O robalo também faz isso. E pega ele lá. Então, você vai pescar com o camarão. Você tá batendo ele. Você pode bater devagar. Bater ele devagar, mas você tem que fazer o quê? Fazer com que, quando ele tá com o jig head, o que que vai acontecer? Deixa eu mostrar aqui com o jig head. Você vai bater o jig head e vai fazer isso, Com ele, ó. E depois, você vai bater de novo pra ele fazer isso, ó. Você vai usar a vara como? Batendo a vara pra cima, tá? Dando dois ou três toques na vara. Bate devagar, mas quando você vê que o peixe não tá pegando ele devagar, você pode bater um pouco mais, com um pouco mais de rapidez. Porque às vezes, o que acontece? Você bate devagar, o peixe vem, ele chega perto da isca. Ele cheira a isca e volta. Aí você bate um pouquinho mais rápido. Aí ele sai pra pegar e pega. Não! Às vezes não é nem por causa da fome, porque ele quer comer. Não! É só pelo instinto de predador. Então ele vê a isca, pum! Aí ele corre, pum! E pega. Entendeu? Então você tem que ficar sempre atento, olhar sempre pra água, ver a ação do peixe, ver se o peixe tá vindo na sua isca. Você tá batendo devagar, ele tá chegando, ele chega, mas ele cheira a isca e volta, ele não pega. Então você bate lá de novo no mesmo lugar e bate um pouco mais rápido. Aí, certamente, o que vai acontecer? Ele é curioso. Então ele bateu rápido, a isca pulou rápido, ele ataca rápido. Aí pega. Então, fica a dica, tá? Pra você ter sucesso na sua pescaria de roubá-lo. Qual vara usar? Geralmente, pesca, tô falando aqui mais de pesca de barranco, né? A gente usa mais uma vara, assim, até 17 libras. Essa aqui é uma vara de 17 libras, tá? Então, são varas mais leves e eu gosto mais, assim, essa aqui é 17 libras, mas de ação média. Eu não gosto muito de vara de ação rápida, são varas mais moles, né? E às vezes você pega um peixe maior e você tá num local de galhada, num local, assim, mais difícil, num local onde tem estrutura que tenha, ostras, tá? Então, numa ação mais rápida, o que acontece? Às vezes o peixe pega e ele é mais rápido que você e ele corre pra estrutura, bateu a linha na ostra, cortou, perdeu o peixe, perdeu o isca, perdeu tudo, né? Então, eu procuro evitar, eu gosto mais da ação média, porque é uma vara um pouco mais dura, né? Então, se o peixe te pegar de surpresa, ele não te dá tanta surpresa assim, você dá tempo de tirar ele da galhada, tirar ele das ostras, né? E aí, você consegue tirar o peixe. É, pra essas varas, é bom que você use também carretilhas ou mulinetes mais leves, tá? Mulinetes aí de 2 mil, tá? Por aí, até 3 mil, assim dá, mas geralmente de 2 mil pra baixo, pra você ter um material mais leve, que cansa menos, tá? Até pra evitar uma tendinitezinha no seu braço, alguma coisa. Linhas. Olha, eu pesquei muito tempo com monofilamento. Gostava, porque o monofilamento tem uns que quando se faz o arremesso parece que vai chegar lá na África, né? Vai embora. Porém, o monofilamento, muitos deles, esticam muito. Aí, eu passei a pescar com multifilamento. Diferente, né? É uma linha mais seca, mais dura, mas eu gostei demais. Tô gostando muito, né? de pescar com multifilamento. É uma linha mais forte, é uma resistência legal mesmo, assim, né? E você consegue chegar no local, naquele momento que você queria. Trazer o peixe. Às vezes o peixe é grande, é gigante, né? Mas você consegue arrastar. Eu tenho no canal, depois eu vou deixar também, você vai olhar o canal aí. Dê uma olhada no meu canal. Tem uma raia que eu peguei de 8 quilos. E com uma linha multifilamento de 14 libras. E eu peguei com um camarão artificial. Tá? Não foi... Ela não foi comer a isca. Tá? Ela certamente estava deitada. Quando eu bati, a isca pegou na nadadeira dela e ela fez muita força e eu consegui arrastar. Talvez se fosse uma linha mono, e estourava. Tá? Então... Mas é uma linha multi, aí não estoura não. Eu consegui tirar tranquilo, na boa. Tá? Uma coisa que eu quero também deixar pra você aqui, falando de linha, você precisa de um bom nó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Eu uso o nó Albright. Ah, tem o nó Albright, tem o SF, tem uma gama de nós, né? Eu uso essa aqui, ó. o nó Albright. Não vou fazer aqui agora, mas eu tenho no canal, eu tenho um vídeo onde eu explico, tá? Você pode dar uma olhada aí no meu canal. Tem um nó. Você põe lá assim, nó Albright. Aí, eles vão... Ou eles vão... Aí, você vai chegar no vídeo onde eu explico, mostro direitinho como faz o nó, tá? E... Legal. Por que você usar um nó desse pra unir a sua linha ao líder? Tem gente que usa distorcedor, né? O que é um distorcedor? Aqui, ó. Distorcedor. Tá? Aí, tem gente que usa distorcedor como eu usava no passado. O que é que acontece com o distorcedor? Quando você põe a sua isca do lado de cá, né? E aqui está a linha da sua vara. Aí, você faz o arremesso. O que é que acontece? Quando você bate lá, o distorcedor faz isso, ó. Ele tira a sensibilidade da linha. E se você não tiver sensibilidade na linha, o que acontece? Você vai perder o peixe. Então, nós precisamos, na hora de pescar, de sensibilidade na linha. Quando você usa um nó, Albright, um SF, né? Ou outro aqui, né? Tem... Deixa eu ver aqui os nomes, ó. Tem os nomes aqui, bacana. É, Blood Knot, Dublé, Uniknot, aí tem o Albright, né? Albright Knot, tem Icatan Knot, Uniblud Knot, SF Albright, né? E tem o nó de sangue. Então, esses nós aqui, o que que ele faz? Ele vai unir a sua linha ao seu líder de uma forma que vai ser como se fosse uma linha só. Aí, você pode pensar, poxa, mas, então, por que fazer o líder? É bom que tenha o líder. Não é bom você usar a linha direto. É bom que você tenha o líder. Porque o líder, geralmente, ele é mais forte. Você sabia que a linha multifilamento, ela é forte, mas ela não aguenta abrasão. Se ela passa numa pedra, se ela passa numa estrutura, ela estoura. Então, você usando um líder, né? Aí, de fibrocarbon, melhor ainda, que é mais redondinho e resistente, o que acontece? Se ele passar por uma pedra, ele não vai cortar. Então, você usando o líder, o que vai acontecer? O líder vai unir a sua linha. E aí, quando o peixe bate, você sente, ainda que seja um peixe minúsculo, bateu lá na sua isca, você vai sentir, por quê? Porque tem sensibilidade na sua linha. Então, é isso aí. Agora, eu quero aqui falar sobre a forma de você usar a sua vara. Você está aqui. A vara é uma só, né? Só tenho essa aqui para pescar. Então, eu tenho essa e tenho vários tipos de iscas aqui. Aí, o que vai acontecer? Digamos que eu vá usar a vara para pescar agora com um camarão com jig head. Tá? Camarão com jig head é uma isca que tem um peso, então ele vai para o fundo. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que bater a vara dessa forma, aqui não tem muito espaço, mas para você entender. Bater aqui, para cima, para cima, para cima, dar dois toques ou três. Tá? Mas quando você vai usar um plug, o que é um plug? A gente viu aqui, mas deixa eu mostrar para você, um plug, um peixinho leve, aí, você tem que fazer o quê? Você tem que usar a vara com a ponta para baixo. Tá? Você vai fazer a mesma batida, tá? Mas você vai procurar fazer com que a sua isca venha em zigue-zague, que ela faça movimento de peixe. Por quê? Porque o robalo é um peixe predador. Se você trouxer a sua isca devagarinho assim, ele pode pegar? Pode. Se você parar a sua isca, ele pode pegar? Pode. Mas se você mexer a sua isca, se você fizer zigue-zague com ela, aí o que acontece? Ele pega mais rápido. Por quê? Porque ele é predador. Ele sente que aquela isca ou ela está doente, um peixe doente, ou um peixe em fuga. Aí então ele fala, não, não vai fugir de mim não. Tchum! E pega. Entendeu? Então, camarão artificial, bate a vara duas, três vezes nessa posição. E quando é um peixinho desse, um plug, aí você vai usar a vara de cabeça para baixo e vai fazer isso para que o seu peixinho venha em zigue-zague para que o robalo possa pegar. eu quero aqui fechar com uma outra coisa interessante, que é o nó que você vai fazer para porque fala-se muito no nó que faz a ligação da linha com o líder, né? Mas também tem um outro nó que é muito importante porque deixa eu tirar aqui que é esse nó aqui, ó, onde você prende o seu líder, tá vendo? O seu líder não, o seu snap, ó, você vai prender o seu snap, tá? Deixa eu botar assim de frente para a camisa aqui que fica mais fácil de ver, né? Aí, ó, então tem esse nó aqui, tá? Ou então, quando você vai amarrar direto no anzol, tá? Você tá com o seu líder, você vai amarrar lá no anzol e tal, você tem que fazer esse nó. Aí, esse nó aí é importante porque não adianta nada você fazer um nó bonitão lá, né, que segura, prende a sua linha no seu líder e depois você faz um nó fraco lá na frente, você vai perder o peixe. Então, você tem que fazer esse nó aí, né? E, geralmente, o nó que é usado ali é o nó clinch, que é o mais fácil, tá? E é um nó difícil de sair porque quanto mais você puxa, mais ele aperta. Quanto mais puxar, tiver resistência do peixe, mais ele vai apertar. Então, ele não vai escapar. Beleza? Então, é isso aí, tá bom? Eu vou deixar na descrição lá as coisinhas que eu falei pra você, tá bom? Os dois aplicativos, você dê uma olhadinha lá, você vai gostar. Também vou deixar lá pra você o site onde você vai aprender sobre maré, tá? Tábua de maré. E cada cidade tem a sua bola, então não adianta você colocar aí na sua cidade assim, tábua de maré Porto Seguro, você não vai entender porque você vai entender o daqui, você não vai entender a sua. Então, você tem que colocar o site, no site a sua cidade. Então, você botar tábua de maré, aí você vai dizer a cidade que você está e você vai ver como está a maré na sua região. Beleza? Então, é isso aí, tá? Tamo juntos aí na pescaria, tá? Eu gosto da pesca de robalo, quando eu saio de casa pra pescar, eu vou pescar robalo. Pode ser que bata outro peixe, né? Outro dia bateu uma raia, bate galo, bate xarel, bate pampo, tudo bem. Mas, eu saio de casa pra pescar robalo. Então, por isso, eu estou trazendo aqui essa pesca da pescaria de robalo pra você. Valeu? Então, valeu aí. Se você gostou do vídeo e é a sua primeira vez aqui, se inscreva aí no canal, tá bom? Se inscreva aí. O canal aqui é pesca e turismo, eu tenho parte de pesca, parte de turismo no canal. Então, dê uma olhadinha, tá? Pra você ver o nosso trabalho. Outra coisa é, acione o sino na posição toda, aquele sino pretinho, toque lá, tá? Pra quê? Pra que o YouTube possa enviar pra você os próximos vídeos, tá? Quando eu fizer o vídeo aqui, automaticamente, você recebe aí na sua descrição, tá bom? Outra coisa é, deixa o seu joinha, que é o famoso like, deixa o seu like, por quê? O like faz com que o YouTube entenda que você gostou e você está passando também pra que outras pessoas possam assistir, tá bom? Então, deixa o seu like. Outra coisa, faça um comentário. O que você gostou, o que você não gostou, fala aí no comentário, tá? Eu vou entrar lá depois pra responder a sua questão ou, sei lá, agradecer ou pedir perdão pra você, poxa, me perdoe porque eu fui mal, sei lá, alguma coisa assim, mas deixa o seu comentário aí. E outra coisa, comente, comente os seus contatos, tá? Fala, poxa, assisti um vídeo ali falando sobre pesca e derrubá-la, poxa, foi legal e tal, né? E assista lá também, beleza? Valeu. Então, um abração aí, Deus abençoe a sua vida, Deus derrame graça aí no seu coração, beleza? Um abraço, tamo junto, família. Bora, viu? Um abraço.